Se você tá com dúvida em escolher o cabide perfeito pra tua loja, fica aqui comigo nesse vídeo, tem muita informação preciosa pra você. Oi, queridos! Pauta da aula de hoje são os cabides. Cabide é um assunto que sempre dá aquela dorzinha de cabeça, que a gente fica um pouco inseguro ou insegura em qual escolher, em qual comprar pra nossa loja. E, lembrando desse assunto, resolvi trazer aqui pra nossa aula pra você não errar na compra dos cabides da sua loja. Se você tá chegando hoje, bem-vindo! Sou o Cacá Ribeiro, arquiteto especialista em design de varejo. Eu tenho uma dica pra você super especial. Inscreva-se nesse canal. Tenho certeza que você não vai se arrepender, porque mágicas acontecem nas lojas dos nossos veteranos. Depois que eles passam, vão se inscrever no nosso canal, porque você começa a observar a tua loja com outro olhar. Porque aqui, a gente é da bandeira, que é loja apenas bonitinha, não basta pra você colher esses resultados. Então, vem aqui com a gente, inscreva-se. Veteranos, bora lá pegar o caderninho, compartilhar a aula, porque você já sabe que é essa tarefinha de todo o vídeo. Combinado? Então, bora pra aula. Primeira coisa que vocês precisam saber é que a gente tem modelos de cabides no mercado diferentes. Em torno de cinco modelos básicos aí, que vocês precisam entender pra que serve cada modelo. Mas antes de começar a falar um pouquinho desses modelos, eu quero falar um pouco sobre o cabide de madeira, o de plástico, de acrílico, né? Não é de plástico, é de acrílico. E o de veludo. Eu, particularmente, prefiro sempre usar os cabides de madeira. Apesar de ser cabides com um valor um pouco maior, são cabides que passam uma percepção de valor melhor para os seus produtos. E você também pode sempre deixá-los ali personalizados, pra poder ainda valorizar mais a impressão da sua marca ali nos seus produtos. Cabide de acrílico, o transparente, eu não gosto de utilizar, porque ele diminui a percepção de valor do nosso produto. E aquele fininho de veludo, ele vai pegando muita poeirinha, muita pelagem, pode manchar o seu produto. Então, eu investiria com certeza no cabide de madeira, mesmo sabendo que é um cabide que tem um valor um pouquinho maior, mas a longo prazo, pensa no seu investimento a longo prazo. Ele vai te dar mais retorno, porque ele tem menor manutenção, ele tem maior durabilidade. Se você, claro, comprar aí de uma marca boa, né? Não comprar aqueles cabides chinesinhos, tá chegando aí, né gente? Cuidado com esses cabides chinesinhos. Mas é importante que a gente entenda a diferença, então, da percepção de valor que gera na hora que você coloca o cabide dentro da sua loja. Ponto físico, interior de loja, é todo momento aqui, ó, a gente calculando percepção de valor entre cliente e produto dentro da tua loja. Então, o cabide certo também pode contribuir e somar pra valorizar a exposição do seu produto. Agora que eu falei um pouquinho sobre o material do cabide, vou falar um pouquinho dos tipos. Existe aquele de corpinho, o de silhueta, que é importante que você tenha na tua loja, principalmente se você tem uma loja de moda feminina, pra criar looks frontais completos. De repente, pra modelar um vestido, um vestido midi, se você tem aí também loja de lingerie, praia, é interessante pra você conseguir entregar ali um look completo. Seja o conjunto de calcinha e sutiã com roupão, ou um maiô com uma saída de praia, é importante que você invista em cabides de corpinho. Não precisa ter a loja toda de cabide e corpinho, mas algumas unidades são importantes justamente pra você ter a possibilidade de entregar looks completos e conseguir vestir melhor a roupa nessa modelagem da silhueta do corpinho do cabide. Outro cabide que você precisa ter são aqueles padrões com presilhas. Esses padrões com presilhas, eles servem pra você estruturar uma calça, estruturar uma saia. É interessante que as laterais do cabide sempre sejam arredondadas, abauladas, porque isso vai modelar melhor a sua roupa. Agora, presta atenção aqui. Quando a gente tá comprando esse cabide, tá, de presilha, a gente precisa ficar atento no tamanho do cabide. Sabe por quê? Porque cabide pra moda íntima é uma coisa, cabide para moda infantil é outra, e cabide para moda masculina ou adulta, vamos dizer assim, é outro. Quando eu digo é outro, eu estou falando dos tamanhos. Já vi gente de moda íntima comprando cabide de vestuário adulto, masculino, infantil, e colocando dentro da loja, investindo no cabide de madeira ainda, pensa. Isso fica ruim. Então, quando você for comprar os cabides, também entenda o tamanho deles. Se eles são adequados para o tamanho, para atender moda masculina, feminina, vamos dizer adulto, ou infantil, ou moda íntima. Outro cabide também que é importante pra você ter são os fininhos. Os fininhos de madeira, que tem aquele silicone, é muito importante que tem esse silicone lateral, ele é muito bom pra você colocar, de repente, blusinhas, regatas, blusinhas de alcinha, blusinhas que tem um pouco mais de volume, que tem um pouco mais de fluidez na roupa, que são roupas mais molinhas. Então, é importante que você também tenha modelos do cabide fininho, com o silicone na lateral, pra roupa não escorregar. Agora, outro cabide que você precisa ter, são aqueles grossos, mas quando eu falo do grosso, não é aquele normal. Porque a gente tem o padrão, que é em torno de 8 milímetros, temos o fininho, que é em torno de 3 a 4 milímetros, todos de madeira, e tem aquele grosso. Quando eu falo grosso, são das laterais mais encorpadas, que são ideais pra você colocar o quê? Blazer, casaco, estruturar melhor a sua roupa. Então, quando você for comprar os seus cabides, começa a pensar no mix de produto que você tá levando pra loja. Porque cada produto, ele fica melhor exposto também num cabide diferenciado. O ideal é que você mantenha a mesma padronagem de cor. Pode ter um cabide variando, um pouquinho de espessura? Sim, a maioria dos nossos cabides vão ser aqueles do padrão normal, que tem 8 a 9 milímetros, tá? Esses fininhos a gente pode trazer pra você fazer exatamente como eu estou falando, colocar blusinhas menores, pecinhas. A gente pode, de repente, trazer um pouco disso pra loja, tá? Mas é só pra vocês entenderem a aplicação de cada um, de cada modelo, pra que cada um serve. Outro cabide que é importante que você tenha também, é aquele cabide reto, clássico, pra calça alfaiataria. De repente, você tá montando um corner na sua loja, com looks de alfaiataria, ou as calças específicas. Esse reto com a presilha, ele é muito bom, porque ele estrutura muito bem, principalmente modelagens de calças de alfaiataria. Agora, um aderência que é muito importante que você tenha na sua loja, é aquele adaptador que alonga o seu cabide, ou seja, você consegue colocar em um cabide, esse adaptadorzinho, ele vai alongar o seu cabide, você colocar um outro cabide embaixo, e aí você consegue também formar looks frontais dessa maneira. Esse adaptador, ele une dois cabides, então na parte de cima você trabalha um top, é muito legal, na parte de baixo você vem coordenando com o nosso bottom, pra poder entregar aquele look completinho, usando as técnicas do cross, que é muito importante pra impulsionar nossas vendas, pra gerar maior percepção de valor, pra aumentar o nosso ticket médio de venda. Então, queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Eu sei que esse tema cabide sempre gera alguma dúvida, então explorem, abusem, essa aba comentários aqui abaixo, que eu estou aqui para poder respondê-los agora. Se você quer fazer um projeto assertivo para a tua loja, se você quer transformação real, se você quer resultado real para a tua loja, basta você clicar no link aqui abaixo na descrição, que vai dar direto no formulário, preencher esse formulário, que logo minha equipe do comercial vai entrar em contato com você, entender melhor a sua demanda, e com certeza você será muito bem-vindo ao nosso grupo especial de clientes. Combinado? Então, um beijo da Cacá para todos, e até a próxima aula. Vamos lá! Vamos não. Tá bom? Não, ficou ruim. Comecei a inspiração nenhuma. Vamos lá. Precisa de terapia.